Eu vou conversar agora com a Nayara Moura, que volta à tela do balanço, ela que está com um dos advogados do caso. Nayara, ontem quando saiu a informação, que eu vi aquela entrevista, inclusive, eu fiquei me perguntando, se não foi falha mecânica, se não foi falha humana, e aí eu confesso que até agora eu não entendi o que aconteceu, qual foi a real causa. Então, bom dia para você e eu peço que você explique para a gente aí. Oi, Branquinho, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Branquinho, eu também passei a entender agora, nesse momento, conversando com o advogado do piloto e copiloto, que era o Geraldo e o Tarciso, então a gente vai conversar com o doutor Rogério Magalhães, que é advogado dessas duas famílias, porque até então eu também não tinha noção, viu, Branquinho? Mas, inclusive, ele me explicou direitinho que aqueles fios que tinham ali, não sinalizados, na verdade, a gente tem a noção de que o avião, o bimotor, ele encostou, perdeu o controle e caiu, mas não, foi uma colisão. Você imagina a velocidade de um avião colidindo de frente com o fio, como foi esse impacto? Foi tão forte que acabou quebrando um dos motores, né, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia. O impacto foi realmente muito forte, ele acabou arrancando um dos motores, o que tornava completamente impossível que a aeronave continuasse voando, né? Então, você imagina uma colisão a mais de 230 km por hora com um fio, né? E o que nós, como advogados dos familiares e que todos devem se perguntar é por que esses fios não estavam sinalizados, né? Nós começamos uma campanha para que esse país deixe de ter fios em volta de aeródromos, de aeroportos que não estejam devidamente sinalizados, né? Então, a legislação aeronáutica, ela diz que quando um fio atravessa um local de vale, um local de rio, um local de estrada, ele deve estar sinalizado com aquelas bolas laranjas ou vermelhas. E isso não ocorreu. Então, isso torna impossível para o piloto enxergar. Ele tem menos de 0,45 segundos para ter uma reação, né? Se esses fios estivessem sinalizados, ele teria em torno de 33 segundos para se desviar deles. Pois é, esse é um ponto crucial da gente falar, Branquinho, inclusive, ao telespectador que está nos assistindo. Por quê? Porque eu estava até perguntando aqui para o advogado. Imagina quantas cidades, esse acidente aconteceu em Piedade de Garatinga, que é no interior de Minas Gerais. Mas imagina quantas cidades no Brasil também não tem essa estrutura, não tem essa sinalização e contam com esse tipo de fiação elétrica próximo a córregos, rios, enfim, chegando na cidade como era dessa. E o que o senhor me falava também, que é mais estarecedor, que até hoje, um ano e seis meses depois, continua não sendo sinalizada aquela fiação lá na cidade onde aconteceu o acidente. Isso, algumas pessoas argumentam que não estava na zona de proteção do aeroporto, mas era algo que interferia na segurança do aeroporto. Então, tinha que estar sinalizado. E o que nos causa espanto é que até hoje não. Esse laudo do CENIP, inclusive, ele recomenda como uma garantia de segurança a mais que esses fios sejam sinalizados. E olha, a informação que eu tomei ontem e fiquei espantado, mais de 200 aeródromos do Brasil não tem carta de aproximação, que era o caso lá. Não existia uma carta aeronáutica de aproximação para que o piloto soubesse como se aproximar. Então, é um absurdo isso, nós temos que acabar com isso nesse país. Se preciso for mudar a legislação, de todas as formas, para que todos os aeródromos do país tenham sim cartas de aproximação publicadas, para a gente evitar, que é o principal, evitar que acidentes assim voltem a ocorrer. Agora, a gente sabe que esse relatório do CENIPA, ele é um relatório não para punir alguém, mas para prevenir que outros acidentes parecidos aconteçam. Mas a partir desse relatório, o que acontece agora? O senhor me falava até sobre a investigação da Polícia Civil, que deve ser concluída agora, diante desse relatório. E o próximo passo da defesa das famílias? Nós acreditamos que o inquérito deve ser concluído agora, rapidamente, depois desse laudo ter sido liberado. Mas nós vamos buscar no Poder Judiciário as perícias judiciais que irão demonstrar, de forma cabal, a culpa desse acidente. E aí, buscar as reparações. Mas o nosso maior interesse é aproveitar esse momento para que o país, que é um país que, infelizmente, funciona na base da tragédia, depois que as tragédias ocorrem, a legislação começa a mudar, as coisas começam a se movimentar, para a gente acabar com aeródromos sem carta de aproximação, acabar com fios em volta de aeródromos sem sinalização. E eu acho que aí, por conta da fama, a grande Marília Mendonça acaba se tornando um marte dessa causa. Infelizmente que teve que ser dessa forma, né? Vocês vão esperar a conclusão do inquérito da Polícia Civil, advogado? É importante que a gente tenha a conclusão do inquérito, mas a gente sabe que, na área civil e na área criminal, nós também teremos a oportunidade de fazer as perícias judiciais. Então, a família está avaliando a melhor hora de tomar as providências, que com certeza serão tomadas, para responsabilizar e para tornar cada dia mais claro para a população esses absurdos de falta de sinalização, de falta de carta de aproximação e outras coisas que interferem na segurança das pessoas. Só para a gente frisar mais uma vez, antes de encerrar, Branquinho, para deixar claro para a população que também não entendia como tinha sido esse acidente. O senhor falava que foi apresentado pelo CENI para vocês, né? Inclusive, ali uma simulação de o que teria acontecido. O fio estava aqui na frente, como se o avião tivesse batido de frente, e foi tão forte o impacto que acabou danificando até o motor. Sim, o avião colidiu frontalmente com os fios, né? Um pouquinho abaixo ali da onde os pilotos têm a sua visão, e o impacto foi tão forte que arrancou um dos motores, né? A gente, como você comentou no início, a gente pensa que às vezes poderia ter só encostado, não. Mas foi uma colisão frontal com esses fios. E aí eu pergunto, por que esses fios não estavam devidamente sinalizados, se outras fiações muito mais longe do aeroporto ali em volta estão sinalizadas, né? Essa é a pergunta que a gente coloca para a sociedade. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutor Rogério, pelas suas explicações, por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Doutor Rogério, que é advogado do piloto e copiloto, que é o Geraldo, era o Geraldo e o Tarcísio. Agora a gente pode ter essa noção, né, Branquinho, de quão forte foi esse impacto, que inclusive alguns acreditam, peritos, que algumas pessoas ali de dentro eram cinco ocupantes, podem ter inclusive perdido a vida já com esse impacto e não com o impacto ali no solo de tão forte que foi essa colisão. Foi uma colisão frontal. Agora a gente imagina a velocidade de um avião, né, e um obstáculo ali na frente. É como se fosse um carro, quer dizer, muito mais, alta velocidade, numa rodovia batendo de frente a qualquer obstáculo. Seria fatal, como infelizmente foi nesse caso, nesse acidente que tirou a vida da cantora Marília Mendoza e outras quatro pessoas no dia 21 de novembro de 2021. Branquinho. Nayara, muito obrigado pelas explicações. Agradeço também ao doutor Rogério. Agora deu para entender bem. Brigadão mesmo. Não sei se vocês entenderam, né, pessoal. Existia aquela dúvida sobre a questão do procedimento de pouso, se o piloto não teria feito o procedimento muito antes, mas não, pelo que o Senipa apurou, foi um procedimento normal. Talvez a falta da sinalização. E aí um negócio que me chamou a atenção demais é não ter a carta de pouso, que é um documento que orienta ali, por exemplo. Tem um negócio que chama-se voar instrumento. Voar instrumento é quando o piloto só seguia pelo que ele tem de aparato ali do avião, né? São os instrumentos de voo. Ele não seguia pela visão. Às vezes por causa de chuva, uma neva, alguma coisa assim. Agora você imagina pousar num lugar que você não tem a visão e também não tiver ali a carta de voo. Aí é um negócio bem complicado. E como ele disse, mais de 200 aeródromos no Brasil não tem. Perigoso demais.